Deus é quem te esquece, conhece o seu lugar, porque foi bem instruído, e sabe que o coração concreto teu, nunca me esprezará, ele não é vaso de novo, porque agora não é dele, caso de prédio confondo para eu te vou buscar, caso de madrinha não dança o caldaria, mas caso de prédio é assim que eu vou te chamar, tu és matéria-prima que anda no chão, eu abato teu exame nas minhas mãos, como no fundo, sete vezes para te firmar, mas, te quero de novo se eu não gostar, ou te abato, te exame, te faço chorar, mas te rever a um chefe, espero pra tudo se enganar, mas se o aviso vai ser bom, mas não quer lugar, então que Deus se passa pra não recordar, como agradece lá, se o cara vai tocar, olha a tua casa que eu chego lá, o cara vai tocar, ele não valeu, deixa ele entrar, olha a tua casa que eu chego lá, o cara vai tocar, o cara vai tocar, o cara vai tocar, o cara vai tocar, olha a tua casa que eu chego lá, o cara vai tocar, o cara vai tocar, o cara vai tocar, ele não valeu, deixa ele entrar, Enquanto os fases são rodando, se o meu filho andando O meu leio tá tratando pra poder encher Há um supremo, há um gemido, ao cheiro da palma Que só o meu olho não pode regrinar Enquanto a igreja está rodando, se o meu filho andando O meu olho está rodando, não vou peixar O meu olho está rodando, não vou fumar O meu olho está rodando, não vou fumar E aqui na minha 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 A única diferença de quem é da poder 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 A única diferença de quem é da poder